Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre a chuva que atinge várias regiões do estado. Começando aqui pela nossa cidade, Aracaju. Situação complicada para quem mora na região norte da cidade. A repórter Sara Medeiros mostra agora. Olha só, nós viemos no conjunto novo do Coqueirá, o presente de dia de aniversário da capital. Olha só o lamaçal aqui que a comunidade está enfrentando. Sempre que chove é essa mesma situação. Mas como se não bastasse a lama na rua, o pior é que essa água, essa lama, ela invade as residências. Nós vamos conversar com uma das moradoras que hoje perdeu tudo. Está com os móveis todos encharcados. É uma situação difícil, né? Sempre que chove é assim. Uma situação difícil. Toda vez que chove, a gente perde tudo dentro de casa. Vamos entrar então para mostrar a situação aqui na casa. Dona Clenilza, já é difícil a vida e perder os móveis nessa situação? Aqui teve, a última chance que teve, a gente perdeu tudo. E hoje é a mesma coisa. Eu vou dar uma percorrida aqui, vou pedir ao Sérgio para me acompanhar. Olha só a situação, não tem um cômodo sequer da casa que não está cheio de lama. Ela já fez uma limpeza aqui inicial para retirar a água. Mas olha só o quarto. A situação. Tudo cheio de água, tudo cheio de lama. O sofá molhado, mas ela colocou aqui suspenso para amenizar a situação. A geladeira já perdeu duas vezes. Já perdi duas geladeiras aqui. Desde quando eu morar aqui, já perdi duas geladeiras. Olha só a situação, né? Que já é uma comunidade carente, né? Tem outra moradora que veio aqui na casa da Dona Clenilza, que também sofre com essa lama toda. Sofre. Tem muito. Desde quando nós arrumamos essas casas, que eles deram essas casas, que nós sofrem. Diretamente até chover, nós perde tudo. Tudo que tem dentro de casa. E eu trabalho de reciclagem. Eu arrumo minhas coisas, mas perdo tudo, tudo, tudo. Minha casa, eu fiz a minha casa numa altura grande, mas não tem como eu consertar para cima. Não tem, de qualquer jeito, estou sofrendo. Meu filho perde tudo na mercearia aí, vizinho, com a minha casa. Perde tudo as compras que ele faz para vender. Perde tudo. Olha só que situação, né? Desses moradores aqui do Coqueirão. Então fica aí esse apelo para que as autoridades vejam o que é que está acontecendo. O porquê desse alagamento, Sara Medeiros, para o Balanço Geral. Quem puder também ajudar essa comunidade com doações, liga para cá pelo 3226-2660, que a gente consegue aí encaminhar a demanda para a comunidade que está precisando, tá?